Minutos de agora, pensou que só tem na vida Minutos de agora, pensou que já só bateu ele Minutos de agora, põe o cigarro na boca Minutos de agora, pensou que só gente é grande Onde é pra só, só do lateral Onde eles vão, só do lateral Onde eles estão, só do lateral Onde eles estão, só do lateral Onde eles estão, só do lateral Minutos de agora, pensou que só tem na vida Minutos de agora, pensou que só tem na vida Minutos de agora, pensou que só tem na vida Minutos de agora, pensou que só tem na vida Minutos de agora, pensou que já só bateu ele Onde eles vão? Onde eles vão?